Música É isso aí galera É eu por aqui mais uma vez no programa Tô ligado em todo o Brasil Aqui na TV Show A gente vai viajando pela cidade E mostrando também o evento aqui em Iberapa E com certeza Essa semana tem um aniversário fantástico Pra gente mostrar pra ele É o seguinte, passeie com a gente Manda o seu negativo, o seu aloite Manda aquele abraço pra você aqui Direto do programa Tô ligado Aqui na cidade de Iberapa No canal TV Show, não é isso? E vamos ver o aniversário de semana Vamos, roda aí meu filho, roda aí o aniversário Vamos ver ele Música 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 Salud, sou eu, um haiduc E te rog, meu amor Primeira meia, me afaste fericirea Alô, alô Sou eu, Picasso Tô-o, t-am dado bip E eu sou voinic Dar se stie, não te ceri nimic Vrei să pleci, dar numa, numa ei Numa, numa ei Numa, numa, numa ei Chipul tău și dragostea din te-i Me amintesc de ochii tăi ei Vrei să pleci, dar numa, numa ei Numa, numa ei Chiful tău și dragostea din te-i Me amintesc de ochii tăi ei Te sum, se-ți spun, ce simt, acum Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea Alo, alô, sunt iara și eu Picasso, te-am dat beat, ce sunt voinic Dar se știi, nu-ți cer nimic Vrei să pleci, dar numai, numai ei Numai, numai ei, numai, numai, numai ei Chipul tău și dragostea din te-i Ne-amintesc de ochii tăi ei Vrei să pleci, dar numai, numai ei Numai, numai ei, numai, numai, numai ei Chipul tău și dragostea din te-i Ne-amintesc de ochii tăi ei Má e aí, Má e aí, Má e aí Vrei sa pleci, dar numai, numai ei Numai, numai ei, numai, numai, numai ei Chipul teu si dragostea din tei Dar numai, 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 numai Eu, você e a TV em todo o Brasil Ótimo dia pra você, ótimo final de semana E aquele super beijo